Venha conhecer Tefé Florece mais bonito Como o amor de Apia e Caborel Oh velha ega Dos contos e lendas nossas tradições Oh velha ega Eterna princesa do rio Solimões Oh velha ega Dos contos e lendas nossas tradições Oh velha ega Eterna princesa do rio Solimões A lua cheia ilumina o terreiro Sou castanheiro, sou pescador Sou caboclo, filho dessa terra Que Santa Tereza me faz vencedor A lua cheia ilumina o terreiro Sou castanheiro, sou pescador Sou caboclo, filho dessa terra Que Santa Tereza me faz vencedor Oh velha ega Dos contos e lendas nossas tradições Oh velha ega Eterna princesa do rio Solimões Oh velha ega Eterna princesa do rio Solimões Ging French Oh velha Eterna princesa do rio Solimões Oh velha ega Eterna princesa do rio Solimões Oh velha ega Eterna pescis다는 A CIDADE NO BRASIL